No TikTok tem vídeo de mulheres que quando chegam ao clímax Elas chegam a chorar Choram de tanto gozar Isso é verdade? É, eu já chorei Uma vez só Uma gozada só Cara, é o chupador, né? Foi o meu chupador, o da minha vida Que só foi um Ele me chupou tão gostoso Biológico isso? Cara, ele me chupou tão gostoso que quando eu gozei eu chorei Eu chorei Da outra vez eu desmaiei Eu dei um apagão e voltei É sério É muito forte, mano Tu não tá entendendo O cara sabe muito Sabe muito É muito Entendeu? Caraca, mano O cara sabe muito Eu falei pra ele Tu tem que dar uma aula no YouTube Tu tem que fazer um Alguma coisa pra você vender Porque esses caras precisam aprender a chupar buceta, gente Você tem que dar essa aula Ele falou isso Eu nunca vou dar essa aula E esse foi aquele que você falou que só O único Vou morrer com isso Vou levar pro caixão Me ensino pra ninguém E esse foi aquele que você falou que foi o único O único Policial Policial É A tia eu quero namorar? Ah, nós vivemos juntos dois anos Caramba É Vivemos juntos dois anos Especialista em casamento também, né, França? Você, né? Pra quem casei oito, né? Sei bastante coisa Mas aí Esses motivos assim de separação Foi convivência mesmo? A maioria Pois é Aí é que eu vou te explicar Eu casei oito vezes As oito vezes eu me separei por causa de traição Olha só que coisa contraditória E eu hoje digo pras pessoas Não se separem por causa de traição Mas você casou mesmo? Casou, casou, casou Assim Morar junto tá casado Sim Tá? Então eu conto tudo Os que eu casei de papel Os que eu fiz união estável Né? E os que você moram junto E os que eu morei junto Eu conto tudo Tá? Todos eles foi por causa de traição Entendeu? Então assim Hoje eu posso dizer Duas coisas Todo homem trai Ok? Segunda coisa Não termina por causa de traição, gente Porque eu perdi pessoas maravilhosas na minha vida Por causa de uma bobagem Hoje eu vejo isso Com a minha experiência Então eu vejo Foi uma bobagem Ele poderia ter falado comigo A gente poderia ter conversado Poderia ter sido uma coisa legal Nós, eu, ele e a menina Que ele fez Entendeu? Então assim Poderia ter sido uma outra história Poderia de repente estar junto até hoje comigo Então eu perdi pessoas muito legais na minha vida Por causa de uma bobagem Entendeu? Mas hoje também é aquilo que a gente está falando Hoje você tem maturidade Pra entender essa parada Hoje eu tenho essa maturidade Naquela época Tu até falou lá na outra conversa Você falou que você Você foi Pegou o vizinho teu lá, né? Gente, mas o povo O povo me xingou tanto O povo me xingou tanto Mas eles não sabem É porque a galera velha Gente, isso foi uma vingança Mulher cruel Isso que eu falo lá Mulher é um bicho desgraçado Já dizemos de violação Porra Muito mais perigosa que bala perdida É mulher traída Entendeu? Então assim E eu Eu sou maquiavélica Se eu tiver que dar um troco Eu vou dar pra doer Eu sou maquiavãs Eu sou maquiavãs Eu sou maquiavãs Eu sou maquiavãs Eu sou maquiavãs